O paciente ganha indenização por gravar o médico em cirurgia, falando dele, chamando de lesado, de abestado. Mulher tenta sentar no carro e meto a bairro. Puf! Garota do tempo usa vestido curto e é criticada no médico. Eu já estou aqui no tempo frio, ainda vou falar de uma garota que estava de vestido e estava no tempo só de vestido. Mas está entendendo essa garota? Disse muito mais aqui no Que Que É Isso Urgente. Tudo aconteceu na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Uma moça, aparentemente bem cansada, tenta relaxar em um carro que está estacionado. Mas ao tentar sentar, o motorista rapidamente engatarré. Sem ter mais para onde ir, a moça se estabefa no chão. É a mesma coisa de quando uma pessoa vai sentar numa cadeira e o outro puxa, né? A mulher caiu. Ela é sarda, viu? Ela foi sentar aí, quando ela vai para sentar, né? Na cadeira. Aí ela não senta. Cadeira não, Juzu. Mas só que a cadeira caiu. Entenda. Foi assim, a cadeira caiu, eu fui para me sentar. Aí eu fiz assim. Aí caiu. Não, caiu não. Quem caiu foi a cadeira. A cadeira quem caiu. Mas o Juzu não caiu. Entendeu? Acabou saque no ar. Ninguém está falando em você não, Juzu. A mulher que tinha o carro parado, ela pegou e falou, escute, ela se escorou no carro e o homem tirou o carro. É boa, cara. A apresentadora mexicana Yanete Garcia está sendo escolhambada nos States por aloprar usando uns vestidinhos bem curtinhos durante sua previsão do tempo. Mas tarapãs do mundo inteiro começaram a seguir seu perfil no Instagram, que está cheio de fotos de suas participações no canal Televisa. No YouTube, já tem vídeo com mais de um milhão e meio de visualizações. Ah, lá em casa. O que é que tem bichinha que está de roupa, vestido curto? Tem gente que usa short curto, tudo curto e não fala. Tudo curto e não fala. A gente explicando a roupa da mulher e os espirrando aqui. Não é não, ela trabalha de vestido curto, dá vontade de espirrar. A mulher de vestido, né? Toda mulher de vestido quer ser, né? É toda... Agora eu vou vim pro tempo só vestir shortinho bem curtinho. É porque tem mulher que quando vai vestir um vestido, ela usa uma calcinha, um shortinho pra não... Aí o pessoal vê aquele vestidinho curtinho, aí pensa que ela está se aparecendo. Mas ela só quer que ela está com shortinho por barro. Uma mulher dessa aí fecha logo o tempo. Porque o marido da mulher fica só olhando pra mulher. A beleza da mulher. Aí a mulher chega, ó. Fecha mesmo com o marido. É de cabo de vassoura, é mão nos peixes, é bota pra fora de casa. Durante a cirurgia, os médicos geralmente falam sobre o estado de saúde do paciente, assuntos medicinais, mas não foi isso que aconteceu com o pobre velho lá de Virginia, nos Estados Unidos. Ele inventou de deixar o celular gravando. Só que depois, pra sua surpresa, ele viu que só não foi chamar de carne assada. Esculhambado até dá uma dor. Ele tacou na justiça e ganhou uma indenização de um milhão e meio de reais. Tome, bande besta! Se você fez um curso, um negócio pra ser médico, tem que guardar o que vê e o que não vê. Fica calado. Pra quem comentou, agora vai gastar um milhão e meio, é pouco. É pouco o que, Irene? Um milhão é muito. É muito dinheiro. É, também, quantas vezes também, Irene, me chamou de feia aqui. Assim eu vou ganhar muito dinheiro. É, sabe por que eu chamo você de feia? Porque você é feia mesmo. Obrigada, Irene. E agradeço muito. De nada. Ela nem liga. Ei, editor, agora separa essa fita aí que eu quero levar pra justiça. Zuzu, se você for levar uma causa dessa pro juiz, quem vai ganhar sou eu. Ele vai ver que você é feia mesmo. Eu sou feia e assumo. Tem ponto com isso. Sou feia mesmo e pronto. Eu também. Eu sou véia, feia. Eu também, eu assumo. Eu também. Eu também não sou essas... Não é véia, não? Essas véia demais não, mas também eu sou feia mesmo. E é? Não, ainda tá fazendo apeio. Ainda tô bem durinha ainda. Tá. Eu tô bem durinha pra Carlinha. O Carlos Raio, meu marido. Pronto. Ó, agora é pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.